Na zona rural de Malacacheta, um idô de 73 anos, ele morreu depois de um desentendimento com um irmão de 53. O crime foi registrado no córrego João da Serra nesse fim de semana. A Alessandra Garcia está de volta para contar desse caso para a gente. Briga entre irmãos, Alessandra. Infelizmente, Nico, mais um desentendimento entre irmãos que acabou em uma morte, em um homicídio. E dessa vez, no córrego João da Serra, em Malacacheta. De acordo com a polícia, esse idoso de 73 anos teria sido morto pelo irmão, que é o principal suspeito do fato. É um homem de 53 anos. Toda a história teria começado com um desentendimento num bar. Eles chegaram, inclusive, a vias de fato lá, com briga entre eles, né? Saíram mesmo na mão, como diz popularmente, nesse bar. E um dos irmãos saiu, foi levado pelo sobrinho, né? O idoso de 73 anos, foi levado pelo sobrinho, que apartou ali aquela situação, foi levado para casa. O outro irmão de 53 anos, ainda nervoso, saiu de moto. E antes de sair, testemunhas contaram à polícia de que ele ainda falou assim, eu vou lá e ainda vou abrir a cabeça dele. Você quer ver? Olha a gravidade, né? Da ira daquele irmão. E saiu. Minutos depois, voltou pedindo socorro e avisando de que esse irmão, esse idoso de 73 anos, que segundo eles, sofria de epilepsia, estava passando mal, não estava bem e precisava de socorro. A polícia chegou até o local e constatou que o homem já estava sem vida, ele estava caído no chão da cozinha. E tinha um ferimento na cabeça que há indícios, há suspeita, de que esse ferimento tinha sido limpado, né? Tinha sido limpo pelo suspeito que teria então cometido esse crime. Tudo isso está sendo investigado pela polícia. A polícia está averiguando, foi feita perícia no local, na casa desse senhor, né? Que faleceu e o corpo foi encaminhado para o IML de Teoflotone. Infelizmente, mais um caso triste, não só de desentendimento entre irmãos, mas infelizmente de mais uma vítima dessa violência, né? Entre famílias. Muito triste. Triste demais. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra.